O nosso programa começa agora Vai com muita coisa legal até as 21h E às 21h você acompanha a Voz do Brasil Também em novo horário aqui na nossa programação 19h mais 10min Eu te convido a ligar para o nosso programa 3206-8587 3206-8587 Você também pode mandar o seu WhatsApp Para o 99810-8787 99810-8787 Você nos acompanha pela internet Em www.87fmbauru.com.br E também pelo Tuneim e pelo Rádios Net no Facebook Rádio 87 FM Não se esqueça que se você não tem internet Você pode mandar um SMS para nós Manda um SMS aqui para nós Vai ler o seu SMS, vai mandar sua música Só não dá para você mandar mensagem de áudio Pelo SMS, que aí já fica tudo coisado E já complica, tá? Aí não tem jeito, mas tudo bem Tocamos aí a primeira música antes de abertura do programa Santo Antônio Exagerou Música com o grupo 4 Ases e 1 Coringa Porque hoje é o dia de Santo Antônio É hoje, né? Hoje é o dia de Santo Antônio? Hoje é o dia? Então tudo bem Eu falei que hoje é o dia de Santo Antônio, hein? Vem direito, tem calendário Não vai me vacanhar, hein? E para você que faz aniversário hoje Vamos ver se tem alguém aqui Deixa eu ver Foxy Gameplay Eu conheci o canal da Nath hoje Lá no coisa da Luli Da Lili Da Lili Subaqueira Da Lili Subaqueira E aí, Estúdio Play Maria Helena e o Mundo Cordeiro Toque Mágico Cestas Boa noite Tamo junto Toque Mágico E aqui é a minha gamer A filha do meu querido Coisa Marconi Marconi Lili no barbalho lá de Embudasartes Embudasartes Nova Ô, tamo junto, hein, Nath? É nóis na fita, grande É, ninguém me ama, hein? Ha! Ô, Nath Nós não aceitamos reclamações posteriores Se não gostar da live Você não pode falar nada, hein? Tem que ficar coisa... Nem com notinha Nem com cadastro Nem com nada Não adianta É, tem que tocar um pedacinho dessa música Senão não vai dar certo, hein? Dezenove horas mais três minutos Só pra contrariar Bom astral É a primeira de hoje Aqui na 87FM Você que nos acompanha pela internet Seja sempre muito bem-vindo Mas é que eu ganhei, vai Eu não sei se eu vou usar aquela peruca, não Se chegar a vinte pessoas... Não chega Ah, então como não chega E eu não quero pôr a peruca Eu vou falar Se chegar a vinte pessoas na live Eu vou colocar a peruca Adlararapes Românticos Boa noite, meu querido Seja bem-vindo Vocês deixam like para mim na live Ai, eu comprei outra coisinha, galera Esse daqui eu vou mostrar para vocês Esse daqui eu comprei Vocês viram? Eu comprei... Peraí, peraí Deixa eu mostrar Primeiro eu vou mostrar o antigo, tá? Não vou abandoná-lo Mais... Oh, Ana Porcino Um beijo Ai, a Edna Maria também daqui Ai, Edna Maria Edna Maria Deixa eu namorar com a sua filha Lalalalalalalala Eu não fui embora não Eu estou aqui, hein Galera Não vão embora Voadora no like, galera Manda um beijo na Ana Clara Ô, beijo, Ana Clara Quem que é Ana Clara? É sua filha? Coisinha? Sua filha coisadinha? Galera, eu tenho esse Que eu uso no vídeo, né? Já viu nos meus vídeos, esse Tá? Esse daqui é xodó do coisa do negócio Ah, depois eu vou mostrar pra vocês Um negócio que eu ganhei ali hoje Eu ganhei hoje Eu ganhei esse Esse daqui é o meu Coisa oficial E aí, galera? Tudo em riba? Chique no último Ou não pode falar galera, hein? Ô, tá genial, PT! Não, esse daqui você fica aqui Depois você aparece no coisa, tá? Essa daqui, ó Tá trabalhando Aí nós estamos ali numa casa ali Da Vila Conjeição Lá é pra nós E é porque é mesmo E é porque é, porque é mesmo Ai, cara, eu me puli de novo a música Ah, vai tocar uma música Deixa eu abaixar aqui Porque vem todo mundo que gosta de música sertaneja Mas tem que tocar Eu quero Fernando Sorocaba Kelly, sua louca Sua louca A Kelly fica cobrando eu no ar Falando que eu tô devendo uma depilação Nos fundilhos Eu nunca fiz depilação nos fundilhos Como que ela vem cobrando eu Das depilação nos fundilhos? Eu não tenho depilação nos fundilhos Marcos Barão Acha? É nada Se meu canal é monetizado, Marcos Barão Não, não, não Não é monetizado meu canal E eu acredito que ele nunca será, querido Só se eu monetizar meu canal Pra não pagar aquele Esse negócio que eu não tô devendo pra Ei, ei Ei, Dr. Gore Paga a depilação que você fez nos fundilhos pra mim Eu gastei dinheiro Eu gastei cera Eu gastei não sei o que Cadê o O pirata dos sete buracos Ocos É Tem o pirata dos sete mares O coisa é o pirata dos sete buracos Cadê ele? O pirata dos sete buracos 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 O pirata dos sete buracos